Ô louco Esse CD vai vir pesado, cachorro A nave, né? A nave A nave tá pesada Agora aumenta aqui o retorno Aí Aí, 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 show de bola Agora vamos mandar pras meninas, né? Escotegrave, oficial Cadê os caras, meu paredão? Aumenta o paredão aí que vai começar, tá ligado? Atenção, meninas Prepara a bundinha que vai chacoalhar, tá bom? Taca a bundinha Taca a bundinha pra trás, chacoalhar Olha o solo, mano, o Todd Vem com produções Arturzinho ou Produções, hein? Ah Mas essa é a sensação Que a nave tá mandando Essa é a sensação Que a nave tá mandando Taca a bundinha 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 pra trás, chacoalhar Olha o solo, mano, o Todd Taca a bundinha Já tomou a gatoaba Vai dar um pouco Essa é essa budinha Que já tomou a gatoaba Agora essa é essa budinha Já tomou a gatoaba Essa é essa budinha Essa é essa budinha Essa é essa budinha Olha o solo mano toque É a nave É a nave Vem com produções hein Ó Já tomou a gatoaba Agora essa é essa budinha Já tomou a gatoaba Essa é essa budinha Olha só Essa é essa budinha Essa é essa budinha Mano toque, segura, segura só no ponto Só no ponto vai Meninas Tá achando que é brincadeira meninas Os meninos vão te ensarrar, tá bom? Tu já tomou a catuava, agora saia essa bundinha Já tomou a grato Oi, sa, 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 vai danar Oi, sa, 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 saia essa bundinha Sa, 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 saia essa bundinha Sa, 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 saia essa bundinha Sa, 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 saia essa bundinha hummm ah! 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 vamo que vamo assim ó a tua aba tá na mesa e ela só bebe água a tua aba tá na mesa e ela só bebe água Ela tá com doce Não tem que fazer um bagulho da hora Ela tá com bala Ela tá com doce 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 Ela tá com bala Escócia Grave Oficial Catuaba tá na mesa E ela só bebe água Catuaba tá na mesa E ela só bebe água Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Não balancei, balancei do bundão, sobe danada Conta de chuca, joga até o show e desca a raba Não balancei, balancei do bundão, sobe danada Mas deixa a tarraba descer, deixa a tarraba subir Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho Deixa a tarraba descer, deixa a tarraba subir Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho Ó, quer no sapato que eu vou te sarrar novinha Tô no esplanar pra ninguém, deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha, de quebradinha Desca a raba, não balancei, balancei do bundão, sobe danada Conta de chuca, joga até o show e desca a raba Não balancei, balancei do bundão, sobe danada Não balancei, balancei do bundão, sobe danada Conta de chuca, joga até o show e desca a raba Não balancei, balancei do bundão, sobe danada Mas deixa a tarraba descer, deixa a tarraba subir Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho Deixa a tarraba descer, deixa a tarraba subir Que eu vou sarrando de leve, de leve no sapatinho Ó, quer no sapato que eu vou te sarrar novinha Tô no esplanar pra ninguém, deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha, de quebradinha De quebradinha, de quebradinha De quebradinha, de quebradinha De quebradinha, de quebradinha De quebradinha Desca a raba, não balancei, balancei do bundão, sobe danada Conta de chuca, joga até o show e desca a raba Não balancei, balancei do bundão, sobe danada Não acredito Se liga, se liga, Todd Olha o cangaceiro ali, olha o cangaceiro Ih, vem pra cá, vem pra cá Rapaz, menino Faz a fila indiana pra sentar na minha motoca Sou teu fã, sou teu fã Faz a fila indiana pra sentar na minha motoca Sou teu fã Faz a fila indiana pra sentar na minha motoca Faz a fila indiana pra sentar na minha motoca Faz a fila indiana pra sentar na minha motoca Cangaceiro, é com tu agora, é com tu Ai, que delícia Comigo Olha, sentou Toca Que cor Rapaz Troca E troca E troca Olha, sentou Toca Que cor E troca Vai pro solo aí, quero ver se você é boa em solo mesmo, caralho Hum, ah, pensei que era igual a Lampião, mas não é não A Lampião é brava, não é não Que nada Arthur Arturzinho Produções, hein Rapaz E bacon Bacon Produções também, viu Vai lá, vai lá Olha, faz a fila indiana pra sentar na minha motoca Faz a fila indiana pra sentar na minha motoca Olha, fila Faz a fila indiana pra sentar na minha motoca Cangaceiro É com tu agora, é com tu Oi, sacaninha, deixa comigo Olha, sentou Toca Que cor E troca Rapaz E troca E troca E troca Olha, sentou Toca Que cor Troca Vai pro solo aí, quero ver se você é boa em solo mesmo, caralho Ah, é a nave, hein Obrigado, Cangaceiro Tão junto com meu filho, caralho Remuppado Eu Vem com Produções Convoca as menina pra sentar Mas tu convoca as menina pra sentar Mas tu convoca as menina pra sentar Disposta é grave oficial Convoca as menina Mas tu convoca as menina pra sentar que elas gostam Convoca as menina pra sentar que elas gostam Convoca as menina pra sentar Putaria rola Convoca as meninas pra sentar que elas gostam Convoca as meninas pra sentar que elas gostam Convoca as meninas pra sentar Bom, bom, bom Eita Essa é a nave da mão Pode copiar, pode copiar Mas quando grava e faz bum, bunda ela mexe Eu disse bum, bunda ela desce Quando grava e faz bum, bunda ela mexe Eu disse bum, bunda ela é a bunda que bate 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 Mas quando grava e faz bum, bunda ela mexe Eu disse bum, bunda ela desce Eu disse bum, bunda ela desce Quando grava e faz bum, bunda ela mexe Eu disse bum, bunda ela Desce quando grava e faz bum, bunda ela mexe Eu disse bum, bunda ela é a bunda que bate 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 Eu disse bum, bunda ela é a bunda Eu disse bum, bunda ela desce Quando grava e faz bum, bunda ela mexe Eu disse bum, bunda ela desce Eu disse bum, bunda ela desce E assim ó Quando essa tocar tu vai se lembrar De que eu era um bosta e tu não queria me pegar O mundo vai girar e ela vai voltar Lembra daquela garota agora ela quer É Tá ligado que o mundo girou né Sabe por que? Porque essa amiga eu vou pegar Porque essa prima eu vou pegar E lararararara Sua tia eu vou pegar E larararara Sua chefe eu vou pegar E larararara Essas novinha ta pensando que nós é bobo Tá ligado? Nós não tem nada de bobo aqui não Ela é melhor sentado É melhor que canto É melhor que tu Balançando o bumbum É melhor sentado É melhor que canto É melhor que tu Balançando o bumbum Porque essa amiga eu vou pegar E larararara Sua tia eu vou pegar E larararara Sua chefe eu vou pegar E larararara Só te eu vou pegar E lararararara Olha o solo mano todo Pode Quando essa tocar Tu vai se lembrar De que eu era um bosta E tu não queria me pegar O mundo vai girar E ela vai voltar Lembra daquela garota Agora ela quer Tá ligado? Tá ligado que o mundo Girou né? Sabe por que? Porque essa amiga eu vou pegar Porque essa prima eu vou pegar E lararararara Sua tia eu vou pegar E larararara Sua chefe eu vou pegar E larararara E larararara Só te eu vou pegar e lararararara Só chefe eu vou pegar e larararara Só te eu vou pegar e lararararara Olha só, mano, todo dia! Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar Cai rabetão, cai rabetão no chão Cai rabetão, cai rabetão Vai danada! Cai rabetão, cai rabetão no chão Cai rabetão, cai rabetão no chão Cai rabetão, cai rabetão, olha o solo mano dog Cai rabetão, cai rabetão no chão 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 Cai rabetão no chão, cai rabetão no chão Tão, tão, rabetando o chão E vai no chão, vai no chão, vai no jão Vai no chão, cai rabetão, rabetão Cai rabetando o chão, cai rabetão Tão, rabetando o chão Cai rabetão Vem, então para de caô Vem sua gostosa Senta devagar, pra não se machucar Pro cima e rebola Ela engravidou E o filho não é só o meu É do mano Todd, é do beikozinho Quando todo mundo se envolveu Toma, toma, toma safadinha Muito bom pegar essa danada assanhadinha Toma, toma, toma safadinha Vai sentando e rebola brincando com a bonequinha Toma, toma, toma safadinha Vai sentando e rebola brincando com a bonequinha Olha só, essa é a nave hein Tartuzinho Produções Vem com Produções hein Então para de caô E vem sua gostosa Senta devagar, pra não se machucar Pro cima e rebola Ela engravidou E o filho não é só o meu E é cadinho de um, é cadinho de outro Quando todo mundo se envolveu Toma, toma, toma safadinha Muito bom pegar E toma, toma, toma safadinha Vai sentando e rebola brincando com a bonequinha Toma, toma, toma safadinha Muito bom pegar essa danada assanhadinha Hum, hum, hum Ó, é começar, tá bom? De jeito diferente agora Ó, ponte porri, vamos fazer um ponte porri aqui Escolta e graça oficial Obrigado, ponte porri Ó, tá assim ó Que eu vou de Ornete, de Amarok Vinte mil cruzeiro pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze Mais sete é vinte e um Da leste mandou pro recalque Da leste mandou pro recalque Da leste mandou pro recalque Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando do que assumir essa parada Uma aliança de ouro, uma nova aliança de prata Desligo o rádio celular, são vários perdidões Pra ser fiel, sou a torcida da Gaviões E assim ó Eu sou da Leste Cheguei, mas tô só indo fora Me chama as tops, hein Mas só se for Grado seis quarenta graus Eu quero baile funk Jimmy G de mil e cem Vou levar e a... Vou levar e adiante Vou levar e adiante Vou levar e adiante O DJ Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela repulando até o chão Usado de cabana Grificar Ela tem grana pra gastar Ela também usa Louis Vuitton Casa Pajosa Cara Pajosa É só para o chão Como me chama a Marcos Espírito Para as maiores Obrigado.